Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Hoje para ensaio temos o Toyota RAV4 Plug-in Hybrid e esta é a versão híbrida plug-in do Toyota RAV4 Hybrid que nós já ensaiámos aqui anteriormente no canal. Esta é também uma versão mais potente e tem agora tração integral e os seus 360 cavalos fazem dele no segundo carro mais potente à venda na Toyota. Por isso mesmo, hoje nós vamos ficar a conhecer quais é que são as novidades para este Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, quais é que são as diferenças para a versão híbrida convencional mas acima de tudo vamos ficar a perceber se este carro tem ou não os argumentos necessários para fazer frente à forte concorrência neste segmento dos SUVs especialmente nos SUVs que vêm equipados com motorizações híbridas plug-in. Por isso mesmo, se ainda não subscreveram o nosso canal, subscrevam, cliquem na campanha para ativar as notificações e venham connosco para ficar a conhecer este Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. E aí 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 Caso vocês queiram distinguir uma versão híbrida plug-in de uma versão híbrida convencional, vocês vão ter que mesmo buscar uma lupa, pois as diferenças são praticamente indesistentes. Nesta versão híbrida plug-in temos apenas aqui uma grelha frontal redesenhada, o mesmo aconteceu com a parte inferior de para-choques e de resto a frente é exatamente igual à da híbrida convencional. Aqui na lateral acontece exatamente o mesmo, à exceção aqui das jantes que nestas versões híbridas plug-in são 18 polegadas de série, mas como opcionais podemos escolher estas jantes a 9 polegadas. Mas caso vocês tenham mesmo muitas dúvidas, podem sempre consultar aqui este disto que diz plug-in hybrid e que está presente aqui quer na parte da frente como na parte traseira. Aqui na parte de trás, a única diferença que nós vamos encontrar é mesmo aqui dentro do pórtico da bagageira, pois esta versão híbrida plug-in tem agora menos capacidade do quanto comparado com a versão híbrida convencional, tem agora apenas 520 litros de capacidade, que a meu ver é mais do que suficiente para dar resposta à maior parte das necessidades das famílias, mas ainda assim, caso vocês necessitem mais espaço de carga, podem sempre rebater os bancos, ficando aqui com um fundo completamente plano que permite o transporte de cargas de maiores dimensões. E eu mais uma vez deixo aqui a questão sobre quantas degrados de minis é que abriram aqui na bagageira do Toyota RAV4. Pois bem, eu fiz os trabalhos de casa, pois eu preparo os meus ensaios como deve ser e preparo uma grade de 24 minis de 20 cls do Superbock que abriram aqui na bagageira do RAV4 nada mais nada menos do que 23 graus de cerveja. Se isto não é informação útil, eu sinceramente não sei o que é que é. Portanto, se alguém estiver com dúvidas ou se tiverem alguém de lá do Superbock que queira comprovar aqui a capacidade dos nossos carros utilizando caixas de minis, podem sempre enviar-nos algumas caixas e nós durante o nosso ensaio teremos todo o prazer em fazer o ensaio calculando aqui os espaços bagageiros com caixas de minis. Não garanto é que as caixas estejam cheias. Portanto, é uma questão de prioridades. Mas se quiserem, tentar não custa parcerias, estamos sempre disponíveis para trabalhar. Agora, se calhar, vamos aí para a parte de dentro para ver quais é que são as novidades esta versão plug-in hybrid ali no interior. Já aqui no interior do Toyota RAV4 encontramos um interior muito bem construído, quer aqui na parte da frente como na parte traseira. E começando ali pelos ocupantes de trás, temos imenso espaço para a zona das pernas, espaço e altura também não é um problema, este carro é muito desafogado no que toca ao espaço habitável. Conseguimos sentar 3 adultos ali na parte de trás, temos espaço suficiente para isso, o carro não tem aquele típico túnel de transmissão, o que faz com que o passageiro do meio vá bem sentado. Depois, este carro tem bancos muito confortáveis, ele tem também os bancos que são reclináveis na zona das costas, o que permite dar ali um ângulo diferente e dar também mais conforto em viagens de maiores distâncias. Depois ele tem ainda bancos aquecidos na parte de trás, o que dá imenso jeito no inverno e saídas de ventilação para arrefecer ali os ânimos na parte de trás. Relembro que este carro tem ainda as saídas de ventilação iguais às do RAV4 híbrido, que por sua vez são iguais àquelas que eu tenho no meu Toyota Celica dos anos 80, que é bastante interessante. No entanto, temos duas portas USB ali na parte de trás, para dar ali um toque de modernidade, e também permitir a que as crianças que viajam ali na parte de trás mantenham os seus dispositivos eletrónicos sempre carregados, para evitar chatear quem vai aqui na parte da frente. E sendo este um carro familiar, não podia deixar de ter as fixações Isofix para transportar cadinhas de bebês ali na parte de trás. Mas passando aqui para a parte da frente, temos um carro que é muito bem construído, todas as superfícies ao alcance do nosso toque são de superfícies suaves, temos aqui na zona da porta pele, aqui na zona de pega da porta também zonas aborrachadas, tabulier também material aborrachado, o mesmo acontece aqui na zona intermédia do tabulier, a própria console central, embora tenha aqui uns plásticos mais rígidos, não tem qualquer tipo de ponto de flexão, e tem tudo muito bom toque. Os bancos também são em pele, tem costuras em vermelho que se prolongam a todos os painéis aqui do carro, volante, zonas intermédios, zonas exportas, e dá aqui um ar assim um bocadinho mais esportivo e mais cuidado ao interior aqui deste RAV4. Os bancos são muito confortáveis, tal como acontecia ali na parte de trás, temos imenso apoio aqui na zona de lombar, vamos muito bem encaixados, eles também têm sistema de aquecimento ou de ventilação, quer o banco do ocupante como o banco do passageiro, têm ainda regulações elétricas, que permitem encontrar aqui uma boa posição de condução, e no geral aqui a posição de condução é assim um bocadinho mais alta, o que nos permite ter uma boa visibilidade sob a frente do carro. A grande novidade a nível de tecnologia deste carro é mesmo aqui o sistema de infotainment, temos agora um ecrã de 9 polegadas, mas que no entanto ainda tem aqui aquele sistema de infotainment da Toyota, que eu já tenho vindo a criticar há algum tempo. É um sistema já algo datado, muito provavelmente dos concorrentes mais diretos aqui do RAV4, é também o sistema mais atrasado do ponto de vista tecnológico, digamos assim, mas caso vocês tenham um telefone que permita interligar com o Apple CarPlay ou Android CarAuto, aqui este sistema de infotainment já permite essa ligação, mas ainda utilizando cabo, não é possível ligar aqui ao sistema de infotainment utilizando Wi-Fi. Mas ainda assim, tem aqui estes botões físicos, que permite facilitar a operação durante a condução, o mesmo acontece aqui na zona da aclimação, botões físicos, fácil acesso, fácil perceção, e aqui já na parte de baixo temos mais fichas USB, uma aqui na parte desta zona de carregamento por indução, caso o vosso telefone não tenha esta tecnologia, podem sempre carregar através da porta USB, e esta porta USB também permite fazer interligação com o Apple CarPlay e Android CarAuto, e depois tem ainda mais duas portas USB aqui dentro do apoio de braço, para garantir que todos os dispositivos móveis que estão presentes aqui neste carro, têm sempre bateria. Depois temos ainda aqui este teto panorâmico, que dá imenso jeito agora nestes dias de verão, bastante calor, e deixem que traga aqui bastante luz para o interior do RAV4, e no geral temos um carro muito bem construído aqui dentro, em termos de practicalidade é também muito semelhante, ou praticamente igual à versão híbrida que nós já ensaiámos, se não não viram o nosso ensaio, fica aqui em cima o link para verem, e agora analisado aqui o interior do carro, acho que é tempo de levá-lo para a estrada, e perceber como é que ele se porta, pois temos ali 306 cavalos disponíveis, que me parecem mais do que suficientes, para dar aqui uma boa tónica de condução, a bordo deste Toyota RAV4. Por isso mesmo, agora, metemos isto em drive, modo elétrico, e vamos lá arrancar para o nosso ensaio. Tal como eu referi no início do vídeo, aqui este Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, tem cerca de 300 cavalos de potência, mais propriamente 306 cavalos, que são obtidos pelo resultado combinado de 3 motores. Dois motores elétricos, um motor que está colocado no eixo da frente, e outro no eixo traseiro, e que é responsável pela tração integral, e depois por um motor a gasolina de 4 cilindros, que está ali na parte da frente. Este é um motor 2.5 a gasolina, e depois aqui o esforço combinado destes 3 motores, resultam num pico de potência de 300 cavalos, pois tal como eu referi no vídeo do Peugeot 3008, esta potência não é efetiva, e resulta aqui da combinação de vários esforços, e a potência máxima que nós conseguimos obter deste carro. No geral, temos aqui um carro que tem 300 cavalos, ele efetivamente mexe-se muito bem, no que toca à aceleração, um carro muito despachado, mas a grande valência dele, não é propriamente as suas performances como carro desportivo, mas sim aqui a sua propensão para andar em modo elétrico. Eu acho que aqui é a sua vantagem face aos seus concorrentes mais diretos, pois atualmente, praticamente todas as marcas têm híbridos plug-in, com cerca de 50, 60 km de autonomia com uma carga elétrica, mas aqui este Toyota RAV4 plug-in hybrid, consegue fazer com uma carga em ciclo WLTP, até cerca de 70 km em modo 100% elétrico, e em WLTP cidade, consegue fazer quase 100 km em modo elétrico, ou seja, vocês com uma carga, conseguem percorrer quase cerca de 100 km, sem gastar uma gota de combustível. Para vos ajudar aqui a fazer esta gestão, a Toyota criou aqui vários modos de condução, que permite optar entre uma utilização em modo 100% elétrico, entre uma utilização em modo híbrido, ou então, depois temos ainda aqui um modo, para que quando vocês fiquem sem baterias, tem aqui um modo que vos permite utilizar o motor a combustão para carregar as baterias do carro. Este modo não é propriamente o modo mais eficiente do ponto de vista energético, pois estamos a gastar combustível para gerar ineletricidade, mas cada vez mais existem cidades com zonas emissões zero, onde os carros a combustão não podem circular, e aqui a Toyota precaveu esse cenário, pois se nós estivermos sem baterias no nosso carro, conseguimos utilizar o motor a combustão para gerar a eletricidade, para depois podermos circular nos centros da cidade, sem ter problemas de emissões. E aqui este método, embora não seja mais eficiente, quer me parecer que é bastante inteligente, pois acaba por nos ser aqui um bote de salvação, digamos assim, caso fiquemos sem baterias no nosso carro. Mas claro, que este não é o modo que vocês vão utilizar normalmente para carregar o vosso carro, vocês vão utilizar a tomada de vossa casa ou um carregador rápido, e aqui em termos de cargas, podem contar com uma carga que demora até 7 horas, se o colocarem à carga numa ficha convencional em vossa casa, que carrega a cerca de 2 ou 3 kWh, já num carregador rápido, aqui o tempo de carga anda aqui na cerca de 2 horas e meia a 3 horas, e vocês conseguem carregar até o máximo de 6 kWh. Portanto, estes são mais ou menos os tempos que vocês podem esperar para carregar as baterias aqui do Toyota RAV4. Mas, voltando aqui aos modos de condução, vocês podem optar por andar em modo 100% elétrico, e este é o modo default deste carro, vocês se tiverem bateria, ele arranca sempre em modo elétrico, depois podem utilizar o modo híbrido, que vai utilizando aqui o motor de combustão em combinação com os motores elétricos, para tentar obter aqui o melhor performance a nível de consumos, e depois também a nível de performance de andamento, pois vocês para terem os 300 cavalos têm de ter sempre aqui o motor de combustão associado, e que ele consiga intervir de forma a dar aqui a este carro outro tipo de resposta, pois vocês em modo elétrico só conseguem circular até o máximo de 120 kmh, isto também para conseguir poupar aqui as baterias, e conseguirem assim prolongar a sua vida e a sua autonomia. No que toca a consumos, aqui esta versão plug-in hybrid, quando anda em modo 100% elétrico, faz consumos ali a rondar os 8, 19 kWh, no entanto, quando andamos aqui em versão híbrida, nós temos aqui consumos que rondam ao caso dos 4, 5 litros, o que são valores bastante condizentes com a versão híbrida que nós já ensaiámos anteriormente. Embora tenhamos aqui um SUV com 300 cavalos, não espere aqui um carro com comportamento desportivo, muito pelo contrário, ele é bastante dócil. Embora tenhamos aqui um carro que tem um bom disparo e uma boa aceleração, especialmente no que toca do 0 ao 100, que ele demora cerca de 6 segundos, a mesma marca registrada pelo GR Yaris, ele não se assume como um SUV desportivo, nem quer tal papel, pois ele deixa esse papel para os seus irmãos GR Supra e GR Yaris, que têm mais aptidões para serem carros esportivos. Aqui temos mais um SUV que se assume como um SUV confortável, um SUV dócil, que embora tenha aqui duas toneladas, acaba por não acusar o seu peso quando é o momento de andar aqui em andamentos um pouco mais vivos. É certo que ele, em estradas um bocadinho mais retrocidas, vamos sentir aqui sempre um bocadinho de adornado de carroçaria, pois estamos a falar de um SUV que é relativamente alto, tem algum peso, acaba por sentir aqui um bocadinho as transferências de massa, mas dado que as baterias estão colocadas numa parte inferior do carro, acaba por atenuar aqui um bocadinho o peso deste carro e acaba por equilibrar um bocadinho mais o centro de massa. Mas tal como eu referi, este carro não se assume como um carro desportivo. É seguramente um carro mais pensado no conforto do que propriamente aqui na dinâmica de condução. Temos um carro que mesmo com gente 19 tem um bom absorver aqui das irregularidades da estrada, a suspensão foi pensada para ser mais confortável, para dar aqui conforto de rolar e não ser tanto um carro dinâmico em curva, até porque estes carros híbridos normalmente têm estes pneus eco-friendly que acabam por ter aqui perdas de tração mais rápidas quando andamos com eles em curva, especialmente a velocidades maiores. Basta entrar, por exemplo, aqui numa rotunda com um pouco mais de velocidade em piso molhado e nós sentimos perfeitamente aqui a frente a largar a trajetória, se bem que nesta versão aqui com tração integral acaba por compensar um bocadinho esse largar a trajetória. Mas ainda assim sentimos notoriamente aqui algumas perdas de tração utilizando este tipo de pneu mais eco-friendly. Depois aqui o conforto também se nota a nível acústico, pois aqui a Toyota teve a necessidade de isolar melhor este RAV4 Plug-in Hybrid para que os barulhos provenientes do exterior não passem aqui para dentro. Dado que não vamos ter ali um motor de combustão a trabalhar, ou pelo menos não vamos tê-lo a trabalhar grande parte das vezes, vamos andar mais em modo elétrico, existe a necessidade de isolar os barulhos provenientes do exterior aqui para dentro. Ou seja, barulhos do rolar dos pneus, deslocação do ar, estes barulhos ao fim de algum tempo tornam-se comodativos e a Toyota sabe disso e decidiu isolar melhor acusticamente aqui este Toyota RAV4 para que os barulhos provenientes do exterior não se tornem incomodativos aqui durante a condução. Dado que vamos andar mais tempo em modo elétrico, vamos ter aqui mais momentos de silêncio, logo estes barulhos não podiam passar aqui para dentro, senão acabavam por se tornar incomodativos durante a condução. Quando forem configurar aqui o Toyota RAV4 Plug-in Hybrid vão ter à vossa escolha uma série de equipamento. Esta unidade que estamos a ensaiar é muito provavelmente uma das mais bem equipadas que vocês conseguem configurar no site da Toyota. Depois já tem aqui uma série de ajudas à condução, tem Land Keep Assist, Cruze Controle Adaptativo, Blind Spot Monitoring, temos um Head-Up Display que projeta as informações no vidro do nosso carro, temos ainda aqui o Espelho Retrovisor Digital que tem aqui uma câmera que vai substituir o Espelho Retrovisor Convencional com a vantagem de ter um ângulo de visão mais alargado o que permite acabar aqui com alguns Blind Spots que normalmente aqui o Espelho Retrovisor possa vir a ter. Eu confesso que ainda sou apologista de utilizar o Espelho Retrovisor Convencional, ainda não estou habituado a utilizar o Espelho Retrovisor como sendo uma câmera traseira, mas daquilo que eu já pude experimentar aqui neste Toyota RAV4 tem uma boa qualidade de imagem e acima de tudo o delay da imagem do que está a acontecer não é muito grande o que é também um aspecto muito positivo. Depois, sendo este um carro bastante grande e dado que é um carro que vai ser utilizado acima de tudo em cidade, pois é um carro que tem uma autonomia elétrica bastante interessante em meio urbano, temos aqui também uma série de ajudas à condução que permitem uma utilização mais fácil nesse sentido. Temos câmaras 360, câmara traseira e depois é um carro que, embora seja grande, é um carro que se conduz muito bem em meio urbano e não se faz sentir o seu tamanho no momento de andar aqui em ruas um bocadinho mais apertadas. E mesmo aqui em autostrada, a velocidades a rondar os 120, 130 kmh, notamos mais uma vez a ensonorização deste carro, pois não se nota aqui muito a deslocação do ar. Claro que um carro com este nível de equipamento já se atira ali para a casa dos 60 mil euros, no entanto, este Toyota RAV4 Plug-in Hybrid está disponível a partir dos 54 mil e 900 euros, no entanto, se vocês tiverem uma empresa, conseguem fazer a típica dedução do IVA e ainda têm aqui alguns incentivos fiscais por parte do Estado, o que faz com que este carro acabe por ficar muito mais em conta do que para um particular. Acabam por conseguir este carro praticamente pelos mesmos preços de um Toyota RAV4 híbrido convencional. Se vocês estão no mercado à procura de um SUV Plug-in Hybrid, eu acho que devem ter este Toyota RAV4 em consideração. Pois eu acho que têm argumentos muito válidos. A começar pela estética, para mim é um dos SUVs mais bonitos do mercado, tem aquele típico quarto SUV americano, uma frente imponente, linhas arrojadas, eu acho que é um SUV que passa na rua e marca a sua presença. E depois, também é um carro que nível de acabamento é um nível de acabamento muito bom, temos zonas suaves em tudo quanto é sítio, comandos bem acessíveis, eu acho que é um carro prático e funcional e depois tem aquele que para mim é o seu maior argumento que é a autonomia em modo elétrico. Pois fazer 100 km com apenas uma carga em ciclo urbano, eu acho que é um número muito interessante que no fim de contas para quem procura um carro plug-in hybrid acho que a autonomia elétrica é um dos pontos mais interessantes a ter em conta, pois vocês, uma carga 100 km são poucos os SUVs plug-in hybrid do mercado que conseguem tamanha autonomia. Por isso mesmo, se vocês estão a pensar em comprar um plug-in hybrid, eu acho que devem ter aqui este Toyota RAV4 em consideração. Agora, despeço-me, espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo. Se ainda não subscreveram o nosso canal, já sabem, subscrevam, cliquem na campanha para ativar as notificações, deixem o vosso like no vídeo, deixem o vosso comentário sobre o que é que acham aqui deste Toyota RAV4 plug-in hybrid e se ainda não nos seguem no Instagram, sigam-nos, sigam-nos também no nosso Facebook e em motorspot.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora, despeço-me, vou continuar aqui em modo elétrico, pois ainda tenho cerca de 40 km em modo 100% elétrico para usufruir e não gastar nenhuma gota de combustível. Por isso mesmo, fiquem bem, pessoal, e até à próxima.